Ó, gente, pra quem tava querendo ver elas prontas, ó, elas são molduradas, tá? Caso não queira moldura, é que a pessoa que pediu, ela quis moldurada, tá? Por causa dos balãozinhos, ó. Então, assim, ela quis um conjuntinho. Aí, a gente moldurou a cidadezinha também. Caso não queira moldura, a gente tira a moldura e fica com essa parte de baixo, essa parte de baixo aqui vai mais grossa, tá? Pra poder ter um pezinho pra ela ficar em pé no imóvel, né? Em cima de imóvel, na onde vocês quiserem for. Caso isso aqui pode estar pendurando na parede ou não. Pode estar deixando em pé também, que ela fica em pé. Porque nós deixamos sem o fundo. Pra onde você colocar na sua parede, que seja, dá contraste com o... Com eles, né? Com os quadrinhos. Então, assim, ó, aqui eu tenho... Tá vendo? Se eu quiser colocar num fundo ou numa porta, aonde quiser, tá colocando uma parede de outra cor, ó, ele sempre vai ter os contrastes, né? Deixa eu pegar a casinha aqui de cima, pra vocês estarem vendo, ó. Mostrar. Essa aqui é mais pesadinha. Ó. Então, ela sempre vai estar dando um contraste legal. Então, como a cliente pediu tons pastéis, mais clarinhos, aí eu quis deixar, assim, vazado, né? A preferência da gente é deixar vazado pra tá dando tom com as paredes aí da sua casa. Tá bom? Então, pra quem tava querendo ver e já fez os pedidos, a gente leva em torno de um dia, tá? Pra deixá-la pronta, assim, um a dois dias. Ó, mais...